A proposta tem como objetivo impedir a cobrança de tarifas no contexto do sistema de pagamentos instantâneos PIX, nas doações feitas por cidadãos ou empresas a entidades da sociedade civil e institutos de pesquisa sem fins lucrativos. A autora do projeto, senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, afirmou que a ideia surgiu depois que a Associação de Captadores de Recursos questionou o Banco Central, que confirmou que as doações recebidas podem ser taxadas. Grande parte dos recursos obtidos por essas organizações é oriunda de doações particulares. Qualquer ônus que recaia direto ou indiretamente sobre as doações é um fator que desestimula os doadores e que ainda retira a renda que deveria ser investida em prol de toda a sociedade, sobretudo dos mais vulneráveis. Ainda de acordo com a proposta, a vedação vai valer tanto para quem faz a doação, quanto para a instituição que recebe o dinheiro. O PIX foi lançado pelo Banco Central em outubro de 2020 para transferências e pagamentos instantâneos. O sistema funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. A proposta aguarda agora a análise no Senado. Sob supervisão de Maurício de Sante, da Rádio Senado, Isabel Dourado.